Crack é possível vencer. Nesta edição especial do NBR Notícias, você vai acompanhar as principais ações do Governo Federal para recuperar e atender usuários de crack e outras drogas no país. Você vai conhecer locais que dão suporte ao tratamento de dependentes e oferecem alimentação, atividade de lazer e um lugar digno para dormir. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O trabalho dos profissionais de segurança na abordagem a pessoas em situação de risco. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e os consultórios de rua também levam dignidade e esperança para muita gente que quer deixar o vício. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, promovem atividades e levam dignidade e esperança para quem quer se livrar do vício do crack. O repórter João Pedro Neto foi conferir o trabalho em uma unidade. Um dia de cada vez. Esse poderia ser o lema de algumas dessas pessoas. Cada dia é uma vitória, é você estar lutando contra si mesmo, né? Que é um problema que você tem a ser próprio. Este é um grupo de dependentes químicos e ex-dependentes em tratamento contra o álcool e outras drogas, como o Leonardo. Ele tem 27 anos, é formado em administração e vem de uma família de classe média alta de Brasília, mas chegou a ser preso e a morar na rua. O crack foi a droga minha de fundo de poço, né? Que foi aonde que eu vim a perder tudo que eu tinha, né? Há algumas semanas, Leonardo parou de usar drogas. Está seguindo o tratamento em um centro de atenção psicossocial para usuários de álcool e outras drogas. Está me ajudando muito. Eu fiquei no acolhimento aqui na enfermaria há 14 dias, né? Quando eu estava em situação de rua. As pessoas, elas trabalham com amor, elas te abraçam. Você pode chegar uma pessoa, um mendigo, fedendo, sujo, que eles vão te abraçar, eles vão te apoiar, eles vão te escutar. O paciente, ele após o acolhimento, ele é avaliado por profissionais da equipe, onde nós montamos o que chamamos de plano terapêutico singular. É o que define a forma de tratamento do paciente. Mais de mil pessoas fazem tratamento contra o álcool e outras drogas nesse CAPSAD, que funciona 24 horas por dia na região central de Brasília. Aqui, há atendimento médico, psicológico e psiquiátrico, além de oficinas terapêuticas e outras atividades. As oficinas têm papel fundamental na recuperação. Há oficinas de artesanato, capacitação para o mercado de trabalho e música, por exemplo. Essas oficinas artísticas que têm o propósito, primeiro, de despertar no paciente o interesse por arte, no caso da gente, a música, e também uma outra forma deles assumirem compromisso com o CAPSAD. O nosso propósito principal na oficina de música é proporcionar para eles um momento de alegria, de prazer mesmo, de descoberta de potenciais que estão abafados pela droga ou por algum outro tipo de condição. E isso vem dando muito resultado. Existem hoje 339 CAPSAD em funcionamento no país, com capacidade de atender até 8 milhões de pessoas ao ano. E a expectativa do governo é que até o final deste ano, outros 125 centros estejam em funcionamento. O CAPSAD é uma unidade multifuncional. Ele não faz tudo, mas ele articula recursos da rede para que o paciente possa ganhar, sair de um momento crítico e ganhar estabilidade e sustentabilidade futura. Uma alternativa para pessoas como Ana Paula, de 36 anos, que abandonou o emprego e os três filhos por conta do vício no CRAC. Hoje, ela comemora a abstinência. Acho que é por isso que eu estou me mantendo em abstinência, um mês e seis dias. Quero voltar a trabalhar de novo, cuidar dos meus filhos, né? Porque o CRAC só fez destruir e agora eu tenho que construir, né? Para saber onde fica o CAPS mais perto da sua região, basta ligar para o Disque Saúde no número 136. E para recuperar e atender usuários de CRAC e outras drogas, também existem os consultórios de rua. São equipes de profissionais que levam cidadania e dignidade a quem mais precisa. A iniciativa também faz parte do programa CRAC É Possível Vencer. Nem mesmo o tempo frio e chuvoso espanta César Itadeu do vício. Os dois usam drogas há mais de 20 anos. O percurso é o que costuma acontecer com muitos usuários. Começa por entorpecentes mais leves, como a maconha, até chegar ao CRAC. A cachorrinha Julie faz companhia dupla, enquanto os agentes do consultório na rua chegam para conversar com os moradores. A importância que eu acho, cara, deles descer aqui e conversar com a gente, sabe? Para a gente arrumar uma comida, isso daí fica fácil, entendeu? É a dignidade de descer aqui, de se preocupar. Todo mundo está doente, na verdade. A importância é essa daí, mano. A importância de chegar, trocar uma ideia. O consultório na rua é um serviço móvel de saúde que trabalha, como o próprio nome diz, no espaço da rua. Essa van aqui percorre diversos locais da cidade de Santo André. O trabalho funciona assim. Os agentes chegam e conversam com quem vive em cada local. A ideia é atender as demandas gerais de saúde dessa população, inclusive transtornos mentais e consumo de álcool e outras drogas. Os agentes costumam levar um kit com alimentos e utensílios para cuidados de saúde. As ações fazem parte do programa Crack é Possível Vencer. A novidade do consultório na rua é que ele é um dispositivo, né? Dentro do Plano Crack é Possível Vencer, ao qual o município, naturalmente, pelo acúmulo já de trabalhar com essa população, aderiu recentemente junto ao governo federal. O projeto também faz a inclusão no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e busca incentivar as pessoas em situação de rua a saírem desses locais. O desejo do usuário, ele tem que ser considerado. Ele tem que ser considerado porque se ele não quiser, nós não podemos querer por ele. Mas isso também não coloca ele no lugar de não ter garantido o direito à saúde. Agora, o que eles fazem aí, ó, é da hora, né? É digno demais, assim, ó. As repúblicas terapêuticas são casas que dão suporte ao tratamento de dependentes químicos e oferecem alimentação, atividade de lazer e um lugar digno para dormir. O repórter Leonardo Meira foi conhecer um desses locais em Santo André, São Paulo, que conta com o apoio do programa Crack é Possível Vencer. À primeira vista, uma casa normal. Mas há um dia a dia especial dentro dessas paredes. É aqui que muitas pessoas ganham uma nova chance. As repúblicas terapêuticas ficam em Santo André, na Grande São Paulo. Uma é para adultos e a outra para o público infanto-juvenil. Cada uma tem capacidade para acolher até oito pessoas. A ideia das repúblicas terapêuticas é oferecer suporte ao tratamento de dependentes de álcool e drogas. Aqui, como a gente pode ver, é uma casa mesmo. Tem a cozinha, logo aqui ao lado fica a mesa, onde são feitas as refeições. E há também uma sala de estar com sofá, televisão e todo um espaço para convivência. Quem passa por aqui tem acesso a uma rede de atendimento que busca trabalhar uma meta em comum. Recomeçar, ter a chance de escrever uma nova história. Aqui a ideia é que eles se sintam em casa e, como uma casa, cuidem dela como cozinha, quarto, limpeza. Essas coisas eles conseguem se dividir assim. O serviço começou em abril deste ano e faz parte das ações do programa Crack é Possível Vencer. São 11 profissionais que trabalham diretamente com os moradores. A ideia é ajudá-los a cumprir o projeto terapêutico, um conjunto de metas que busca levar à recuperação. Essa jovem de 32 anos já usou maconha, cocaína, crack e álcool. Após tanto tempo de histórias sombrias, ela busca dar um novo colorido à vida. A casa é o que você vê. É bom, confortável. Para quem não tinha nem onde morar, é alguma coisa. Dar nova esperança ao futuro, aquela luzinha no fim do túnel, seria isso. Na arte, ela busca inspiração para desenhar uma nova estrada. O futuro é seguir meus planos, é continuar, é começar com o meu serviço, e assim continuar meus estudos, que eu já terminei, mas a vida não para. Então, esses são os pequenos passos do começo. O futuro mesmo, eu vou plantando. E agora você vai conhecer o trabalho dos profissionais de segurança na abordagem a pessoas em situação de risco. Para qualificar a atuação desses agentes e capacitá-los para o enfrentamento ao uso de entorpecentes, são oferecidos cursos em todo o país. O uso do crack se estendeu e hoje atinge grandes centros e cidades menores. Em muitos lugares, surgiram as chamadas cracolândias, áreas onde os usuários compram e consomem a droga. A pedra é minha, pô, a pedra é minha. A fogo é meu. A pedra é minha. Sem fazer nada, vai pra lá. Por isso, eu não tô fazendo nada aqui não, rapaz. Isso, ok. Esboçou a agressão, isso, contaminou nos olhos, ele vai estar o quê? Vai estar sem a visão. Contaminação superficial. Aí a gente faz a imobilização, faz o algemamento. Ok. A parte de cênicas, ela ajuda muito o policial tanto a entender o lado do usuário, como também o lado do policial. O treinamento prepara policiais civis e militares, bombeiros e guardas municipais, que vão atuar nos estados e municípios que aderiram ao programa Crack é Possível Vencer. A ideia é capacitar esses profissionais de segurança para o trabalho de prevenção e enfrentamento ao uso de entorpecentes. O Ministério da Justiça já capacitou 1.300 profissionais de segurança pública em 15 estados e no Distrito Federal. Também receberam qualificação 700 instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas. Os profissionais treinados vão depois repassar as informações a outros colegas. Eles vão replicar isso nas suas unidades para policiais, para agentes, na finalidade de estender esse conhecimento para toda a tropa. Os cursos duram quatro semanas. Os alunos aprendem técnicas de polícia comunitária, modelo que desenvolve o trabalho de segurança em conjunto com a população. A comunidade, ela faz parte da segurança também. Nós queremos dar segurança conforme necessidade e as demandas da comunidade. O treinamento também dá informações sobre os centros que prestam assistência a usuários de drogas para encaminhar ou orientar usuários e familiares. Pegamos, às vezes, uma comunidade carente, desinformada, e é preciso de todo tipo de apoio. São pessoas carentes mesmo, necessitadas. Algumas até já final de estágio, por causa do uso da droga. A segurança é um dos eixos do programa Crack é Possível Vencer. Estão previstos R$ 4 bilhões em recursos federais até 2014, que serão investidos em ações de orientação à população, capacitação de profissionais, aumento da oferta de tratamento e atenção aos usuários e enfrentamento ao tráfico de drogas. Depois dessa preparação, ele está apto a lidar com essas pessoas. Então, ele já tem uma mentalidade diferenciada para lidar com esse tipo de infrator. Já estão abertas as inscrições do curso gratuito para representantes de instituições religiosas que atuam em ações de prevenção do uso de drogas. O curso promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça vai capacitar 15 mil pessoas e será realizado à distância com duração de três meses. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro pela internet. E na última reportagem especial sobre o programa Crack é Possível Vencer, você vai conhecer o trabalho das comunidades terapêuticas na recuperação de dependentes químicos. É mais um local com estrutura e dignidade que ajuda quem quer deixar o vício. A intimidade com o quadro negro vem de muito tempo. O GIS, que já serviu para ensinar literatura nas escolas, agora desenha as metas para o futuro. Este professor é uma das vítimas da epidemia do crack. Faz dois meses que ele tomou a decisão de buscar ajuda em uma comunidade terapêutica. Eu pregava em sala de aula justamente o que não vivia, o que não estava vivendo. A doença, ela nos assola igualmente, sem nenhuma restrição de credo, cor ou classe social. E isso nos torna iguais, nos faz comuns. Vander foi residente na comunidade durante o segundo semestre de 2011. Ele usou maconha, álcool e cocaína. Mas o fundo do poço começou quando ele ingressou no mundo do crack. Recuperado, hoje ele atua como terapeuta e ajuda outras pessoas. Eu me identifiquei muito com o trabalho, porque eu achava gratificante eu poder ajudar aquelas pessoas que chegavam totalmente sem esperança na casa. E eu, com o meu testemunho de vida, passava para eles que tinham condições deles mudarem. Porque se teve para mim, com certeza que teriam para eles também. De acordo com o dicionário, o sagrado é aquilo que está acima das necessidades e dos valores terrenos, que não deve ser mexido nem tocado. Mas aqui na comunidade terapêutica Sagrada Família, que fica em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, sagrado é sinônimo de libertação. É aquilo que surge aqui mesmo, na Terra, em meio a histórias de luta e superação. O grande diferencial do tratamento na comunidade terapêutica é a troca de experiências. A gente entende que na dependência química, essa convivência, essa experiência de convivência com o outro é muito rica também para a recuperação, para o tratamento. O dia a dia dos recuperandos conta com grupos terapêuticos temáticos e cinco refeições diárias. A estrutura da comunidade tem capela, refeitório, sala de estar, quarto, setor de enfermagem e espaço para atividades recreativas, como dama e pebolim. Os residentes também podem trabalhar na horta, cuidar dos animais e ajudar nas atividades da casa. Os recursos do Ministério da Justiça aplicados nesta parceria com comunidades terapêuticas vêm do Fundo Nacional Antidrogas. O orçamento chega a 132 milhões de reais por ano. Em todo o país, há 1.830 instituições que podem acessar os recursos. O repasse mensal vai ser de mil reais por cada paciente adulto e 1.500 por cada adolescente, criança e mães em fase de amamentação. A ideia é custear, principalmente, a internação de pacientes que não têm condições de pagar pelo tratamento. A gente aqui recebe pedido de ajuda, às vezes pessoas que aparecem na nossa porta e dizem, eu quero tratar, me ajuda. E a gente acolhe. E até então a gente estava acolhendo isso por responsabilidade nossa. E agora essa ajuda do Senado vai ser no sentido de custear o tratamento desses pacientes carentes. E esta edição especial do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto